Música Hello guys, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um daily vlog, né? Porque hoje a minha escola, minha escola não, né? A minha sala vai viajar, viajar tipo entre aspas, né? Porque a gente vai um passeio aí e eu quero gravar isso. Eu quero apresentar, eu sou a Lu, tá? Titi aqui de boa, tranquilo e favorável. Vocês já devem ter visto muitos vídeos nossos por aí, né? Durante os outros dois dias, foi tranquilo, susto, é favorável. Eu preciso passar alguns recados pra vocês, mas... Chegar do almoço, vamos ter um momento de pegar na jiboia. Pegar na compra. Gente, vocês têm medo? Eu tenho. O nome dessa cobra, deixa eu falar pra vocês o nome dela. O nome dela, ela é super de boa, olha a curtição. Ela é super de boa, super tranquila. A Cleo é linda, ela tem oito anos, ela é um bebê ainda, gente. Ela é linda. Ó, tem até o dia que a gente foi, o último dia, tinha 35 dias que ela não comeu. Às vezes ela pode dar uma mordidinha, mas ela é tranquila, gente. É, eu mesmo. Aceite isso, aceite isso como um beijo de amor. Ah, falando em beijo, a primeira regra de todos os dias do Colégio Militar. Não pode beijar na boca, eu vou estar atrás de vocês. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, eu não gosto de fofoca, eu não gosto. Não quero causar tumulto. Mas, assim, o Gustavo tá falando pra vocês, assim, que não pode, que não pode mais com o outro grupo. Ó, tava na dama, ó. Eeeeee, deixa eu falar. Eeeem. Muito obrigado aí, gente, eu só tava... Muito obrigado pelo voo. Muito obrigado aí pelo voo 775487. Eee, muito obrigado pela preferência aí da Gintur, galera. Tamo aí agradecendo. Ladies and gentlemen, thank you for preparing the Tintur Company Airlines of the fly 77 857 87. So, thank you. Mais. Possuído, né? Já começo assim... Tem algum exorcista aqui? Quem tiver aqui, por favor, me ajute. Ó, e vamos com Deus, tá? Galera do segundo day Tamo junto Hoje acabamos de chegar aqui e é isso Nós estamos todos aqui, presença Santa Branca, esse é um lugar muito legal, vem passar Ser comido demorado pela fome Vamos tomar café da manhã aqui na Santa Branca Gente, a gente acabou de almoçar Tá Tá Que que falou? Não, 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 não Não, não Não, não Não, não 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 Tchau, tchau, tchau E aí, Gustavo, apareceu agora Olá, galera, tudo bom? Vamos lá na cobra Vai cair, vai cair Professora bem interativa pegando na cobra, né, gente? Gente, agora a gente tá indo curtir, né? Agora a gente vai pra prainha Oi, meninas Na Santa Branca, na Fazenda Gente, olha aqui Olha o Gustavo, melhor professão que tenho Gente, foi a única que precisa Sigam aí o Guilherme, viu? Gente, deixa o like, não se esqueça Como é que é mesmo, Camila? Se inscreve no canal Dá aquela curtida básica Pois é E tamo junto Então, é nóis Vai gelar d'água? Vai, Júlia Vai, Júlia Vai, Júlia Gente, o vídeo vai acabar por aqui Nem gravei muito Porque a gente com a maioria do tempo na água E também tendo um pouco de aula Que eles falando algumas coisas lá Mas é isso, gente O vídeo Beijo Só quero ver a piranha E curtir Esse bailão Safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Gente, o vlog O vlog fica por aqui É isso Beijos Se inscreve no canal Deixa o like aí A gente não Eu não gravei muito Porque a gente ficou Ficou Na água Porque a gente pagou muito caro Desse passeio Que mentira É porque também A gente comeu, né? É porque ele não gosta de vocês Ele não gravou nada Eu gravei sim Mas não gravei muito E a gente já tá muito cansado Gente, agora a gente vai tomar Um cafezinho da tarde ali, né? Porque a gente pagou muito caro pra isso Olha o barulho da água, querida Vai É só a boca Olha o barulho da água, querida Olha o barulho da água, querida Olha o barulho da água Olha que eu posso tomar banho Olha lá, ó Gente, vamos lanchar agora Interage comigo, Lele Olha o barulho da água Olha o barulho da água Olha o barulho da água Eu tô vermelha Vai, eu tô vermelha Vai, eu tô vermelha Vai, eu tô vermelha Então, aí, eu tô Tá bom Eu tô toda quebrada A gente tem tempo de recuperar A gente tem tempo de recuperar A gente tem cura Foi muito frio Tá tudo bem Gente, a gente tá acabado Tá todo mundo feio, estragado Gente, eu tô encerrando o vídeo aqui com a Duda Muito cansado Nossa, estamos exaltos Exaltos, acabados, mortos Demais Demais, demais Demais Gente, segue a Duda também no canal dela lá É, a Duda Brandão, viu, gente Segue lá Eu tenho só um vídeo Mas eu vou ter mais Ela vai voltar Postar vídeo, gente Foi A ideia, a gente se acordou, tipo, 5 horas Pra ir pro colégio E assim Poder crescer É A gente chegou Foi muito bom Foi muito bom A gente tá acabado Valeu muito a pena A gente aprendeu muita coisa Mas valeu super a pena Nessa viagem aqui Isso Valeu mesmo Isso, galerinha É isso, gente Segue, compartilha Curte Meu vídeo aí, gente Ele vai ter É Postal Postal também Deixa o like no vídeo, gente Gente Daniel tá postando vídeo também, não vai? Daniel toda semana posta vídeo Daniel posta toda semana no vídeo também, gente Segue ele lá Mostra, gente Ó Super novidade É E eu também A Duda vai voltar a postar aí É nóis, gente Gente, é nóis Deixa o like Deixar o link dos canais deles aqui embaixo na descrição E me segue aí, gente Curte meu vídeo Compartilha aí com os amigos E é nóis Beijo, gente Beijos Se inscreve no canal, gente